Bem-vindos ao canal. Se você está tendo problema com o PDF, ele está aparecendo com o símbolo do seu navegador HTML. Um dos problemas é o seu leitor de PDF. Provavelmente o seu Adobe está desinstalado ou precisa ser atualizado. No meu caso, meu computador não está aceitando o Adobe. Tentei todas as formas, entrei na página deles para poder ver o que poderiam ser os problemas. Um dos problemas poderia ser o antivírus. E tem vários outros problemas. Aí você tem que ler lá o porquê que não está conseguindo baixar o seu PDF Reader, Adobe Reader. Uma outra alternativa que eu estou partindo para ela é o Foxit. Você vai procurar pelo Foxit e vai baixar ele. Eu já baixei. Então vamos instalá-lo. Como eu estou usando o Mozilla Firefox, meus downloads ficam aqui. Eu já cliquei nele, agora é só clicar em executar. Não sei por que essa tela aparece, né? Português Brasil. E aguardar. Já terminamos de baixar, vamos clicar em avançar. Aceito os termos. Infelizmente tem que aceitar. Vai avançar. Vai avançar. Criar um ícone. A área de trabalho. Precisar, a área de trabalho. Iniciar, o resto tudo pode clicar e deixar. Ativar o modo de leitura seguro. É, também clicar em avançar. Estar, não avaliação gratuito para todos os dias. Não, está, não avaliação gratuito para todos os dias. Eu quero o gratuito. Preciso de uma recurso nessa nossa mulher. Muitos trabalham. Tá lá. Vamos clicar em concluir. Aqui vai perguntar se você quer se registrar. Para poder ter suporte. Vou colocar agora não. Se der problema, eu te deleto e baixe de novo. Tá lá. Muito bem. Então, pronto. Agora vamos lá nos downloads. Checar se deu certinho. Downloads. Muito bem. Pronto, já está aqui. Antes estava em HTML. Já está abrindo direto com o... O leitor de PDF. Esse é um PDF que eu parti para a minha filha. Ela tem só três aninhos. Então, está aí. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe. E se inscreva no nosso canal. E aí Agora... tchau, tchau.